Mas vamos ver os próximos passos aí, mano. Deixa nos comentários como você acha melhor aí colocar a Gils, mano. E como que você vai caber no meio? Você pode sentar no trilho lá, fica louco, hein? Caião aqui, ó, fotógrafo. Nossa, olha essa foto, galera. Olha como vai ficar. Se nós não estourar, é inveja, mano. Senta na linha do trem, manja. Aí, ó. Muito? Aí, galerinha, ó. Tinha uma minha aí agora. Aquele modelo. Morou. Só ficar ligeiro se o cara atropelar a nós. Olha aí que você vê, como eu tava vendo. Quer dizer alguma coisa aí, Loli? O que você achou mais da hora aí? Eu acho da hora aqueles coqueiros lá, ó. É, tá solto, mano. Eu acho que essa Gils aí fica melhor sim, galera. A única coisa que é ruim é que dói o joelho, mano. Eu tenho que acostumar, mano. O joelho tá muito jazuado. E agora, Loli? Qual que é os próximos planos aí? Deixa eu colar aqui. Os próximos planos pra GTS. Como você não sabe, mano? A bike é sua, mano? Não sei. Olha as ideias do mano. Olha, mano. Ô, galera. Aqui também é da hora, mano. Que tem esses bagulho de trigo aí, ó. Da hora, Lange, não é morano? Não tem, velho. Eu acho da hora a natureza. Aquelas árvores lá, ó. De... De... Como que é a nome? Que é Lelil, Loli? É... Pinheiro. Isso aí, ó. Lá linda, Lange. Ó, tem uma... Uma árvore ali que tem um frutinho. Eu só não sei o que é, não. Aí aqui, galera. Isso aqui, ó. Não sei lá o que é isso aqui, mano. Acho que é algum bagulho de energia, mano. Não dá pra ficar muito perto, não, mano. Aí tem uma árvore de mamona ali, ó. Fazer uma cota que eu não via, mano. Arvore de mamona. Dá uma frutinha ali, ó. Pode crer, pode crer. Uma frutinha mesmo. Diferente, né? Vamos sair vazado aí, mano. Tá cheio de abelha aí, mano. Então, esquema na isina aí. Devagarzinho, trocando ideia. O que você achou, Lange, da linha do trem? Da hora e o ontem lá, no outro lá. Da hora também. Só que lá, galera, bate muito vento, mano. Aí ali, ó. Já tem a casinha ali, ó. Do outro lado ali, ó. O que você acha, Lange? De nós ir reto ou ir por aqui? Lá na rodinha. Ah, não sei, mano. Acho que é por ali, né? É. Por onde nós veio. É só fogo estético e pedra. Depois que também não tem outro lado. Tem uma grande casabela também. Hã? Tem uma coisa com as abelhas. Tchê, mano. Problema, galera, que a abelha morde doído, mano. Ali tinha um ninho de... De... Formiga também, mano. Foi fazer a maior cota que eu não via as formigas, mano. Daquelas pequenininhas. É difícil ver hoje em dia assim, né? Quando era pequena, era picado direto por formiga. E aí, Lange, o que você achou aí das magrelas? Aí tem uns caras assim, galera. Que eles colocam uma catraquinha pequenininha atrás aí. Fica da hora também, mano. Igual do Lolly ali, ó. O Lolly não sabe nem quantos dentes é a catraca dele. Sabe quantos estavam vendo na catraca lá? 130. Cromada. Isso é louco, tio. O que você acha? Vale a pena? 130 na catraca? Mas cromada é louco. Eu tinha uma, mano. Quando era molecão eu tinha. Eu já tive esses bagulhinhos aí. Ô, louco, mas o cara pediu 130 na corrente, mano. Tá muito caro, mano. 130 no Mercado Livre. Mas eu vi umas mais baratas lá. E aí, ó.